Eu sou o Daniel Toneto, sou advogado, professor universitário e também escritor, e convido a todos os amigos a irem no lançamento do meu próximo livro, que vai ser no dia 25 de abril, a partir das 18 horas, na sede da PUSME. Ele é Crime em Família 2, é o julgamento, e a continuação da trilogia Crime em Família. No primeiro livro foi sobre o crime, de um caso de latrocínio, e no primeiro livro eu tentei escrever de uma forma que todo leitor pudesse entender de uma forma simples, sobre as consequências de um crime, de um crime grave, tanto para a família da vítima, do sofrimento, a dor da perda, e também para a vergonha da família do réu, que era uma família direita, as angústias do réu. E agora, nesse segundo volume da trilogia, ele é O Julgamento, que vai ser 252 páginas, tentando retratar sobre o que acontece no julgamento, tanto pela parte da defesa, também pela parte da acusação, e no final vai ter uma sentença. E eu tento fazer isso de uma maneira simples, de que todo leitor possa ler e não precisa ser estudante de direito, não precisa ser formado em direito. Ele também vai ser lançado no dia 27 de abril, a partir das 17 horas, na Feira do Livro. Espero todos vocês!